Música Gente, por que uma nova central? Por que criar a Intersindical? Não, nós vimos nos últimos anos um processo de fragmentação das diversas centrais, o surgimento de diversas centrais e na nossa opinião a importância da Intersindical é porque a gente acha que precisa de uma central com independência dos patrões, com independência do Estado, independência dos governos e também independência dos partidos políticos e a nossa militância, os nossos sindicatos, a nossa concepção sindical não encontrava respaldo em nenhuma das outras centrais existentes e por isso que a gente fundou a Intersindical Central da Classe Trabalhadora para organizar os trabalhadores, para fazer luta social com independência, com autonomia e também buscando a unidade, buscando a unidade na ação com todos os setores dispostos a lutar em defesa dos trabalhadores. E como que a Intersindical tem se colocado nesse momento tão conturbado da política e da economia do país? Nós achamos que essa política econômica que o governo está desenvolvendo, essas medidas provisórias que atacam os direitos dos trabalhadores, precisa derrotar essas medidas provisórias, lutar contra o ajuste fiscal, lutar contra essa política econômica, mas sobretudo derrotar essa ofensiva da direita, que essa ofensiva da direita, as saídas que a direita quer dar para o Brasil é muito pior para a maioria do povo brasileiro, é muito pior para a democracia, não respeitam a democracia, não respeitam os trabalhadores, não respeitam a luta dos trabalhadores e nós achamos que é preciso conter essa ofensiva, derrotar as saídas que a direita quer dar para o Brasil. Fazendo isso também combatendo o ajuste fiscal e combatendo qualquer medida que ataca os direitos dos trabalhadores. Acesse o nosso site www.mimicicamac.com Acesse o nosso site www.mimicamac.com Acesse o nosso site www.mimicamac.com Acesse o nosso site www.mimicamac.com